Olá pessoal, aqui é o André e vamos a mais um lore do League of Legends, dessa vez o Shen. O lore do Shen inicia a partir de uma ordem antiga originada nas ilhas Ionian, que se dedica a conservar o equilíbrio. A ordem, o caos, a luz e a escuridão, todas essas coisas deveriam existir em harmonia, pois é assim que funciona o universo, isso é o que defenderia essa ordem. Então ela é conhecida como King Cole, e os membros desse grupo são chamados de guerreiros das sombras, que estão prontos para defender as suas causas pelo mundo. E o Shen é um desses guerreiros da sombra, que foi confiado com o dever sagrado de vigiar as estrelas e exercer um julgamento não poluído por preconceitos. Ele foi nascido em um clã cujos membros têm contribuído para os ranks do King Cole durante gerações. O Shen foi treinado durante toda a sua vida para atingir o título de O Olho do Crepúsculo, e portanto fazer o que for necessário quanto aos interesses do equilíbrio. Como uma última verificação para ascender a este posto, o Shen foi forçado a assistir o Takanu, que é uma espécie de cerimônia na qual seu pai foi torturado em frente aos seus olhos para testar a sua determinação. Qualquer tipo de reação teria resultado em sua imediata desqualificação, mas ele não afastou o olhar nem sequer piscou uma vez. Como O Olho do Crepúsculo, o Shen deve tomar decisões que colocam à prova a determinação de qualquer homem normal, eliminando todos os tipos de emoções da equação. O Shen trabalha com seus colegas Akali e Kinin, que o ajudam a manter o equilíbrio de Valoran. O Olho do Crepúsculo, que é esse título, essa posição que o Shen recebeu, ele não enxerga o desespero de suas vítimas, apenas a elegância do equilíbrio, que é o que tanto buscam. O Olho do Crepúsculo O Olho do Crepúsculo, que é o que tanto buscam.